Então, mandem o nick aí e vamos jogar. Eu vou jogar de Kog e AP no MIG. Eu quero testar esse Kog e AP aí, ver se vai prestar. Se prestar, eu vou ficar muito feliz, porque era um boneco que eu gostava. Bora lá. Eu vou banir Evelyn, porque eu não gosto de jogar contra a Evelyn. Ó, os caras tão fazendo isso aqui, meu irmão. Ó, vamo lá. Kog mal. Eu tenho skin? Tenho. E ainda vai fazer... Tu braba. Vamo ver se o Kog e Mauro vai ser roubado. Ainda mais contra a Yas. Vai ser tenso. Bom, bora lá. Bora testar esse Kog e AP aí. Oiá. Oiá, pra Evelyn. Aí, eu morro e mato, hein? Ó. Ah, não! Pai, deu ruim. Tá aparecendo um rinho, pô. O Yas tá com três kills. Nossa senhora. O Yas tem um... Ui, é isso. Era pra eu tá de rio, né? Mas TP é roubado. Porque eu vou tá... Tipo, eu tô com um boneco que pega a gota, né? Aí é bom você ter TP. A gameplay é como? A avançada. Pior que eu já joguei muito de Kog e AP antigamente. Muito antigamente mesmo. Ó lá. Falei que o maluco tava aqui? Eita, rapaz. Cuidado aí. Tá safe. Tá safe, velho. Ah! 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 Matei. Porque eu sou brabo, viu só? O E desse boneco aqui é bugadíssimo. O range dele é muito grande. O boneco só fica legal no level 6. Não, tipo, ele é um caçadinho, só que diferenciado, né? O posse-posse. Ó, você vai ver, ó. Pega muito mais longe do que ele tá mostrando. Por isso que ele, na minha opinião, é bugado. Mas vários hitbox do LOL é assim. Ele mostra que pega num lugar, mas pega muito mais além do lugar. Aí é só no cospe-cospe. Só subir nos fogos. É São João aí, é pra comemorar o São João. Não tô acertando nada. Vou voltar à base. Tem que tirar esse item aqui rapidão. Esse item aqui é roubado. Quando você tiver de blue, se você tiver de gota, você pode ficar spamando a skill tranquilamente, né? Pra destacar a gota mais rápida. Muita gente esquece disso. E por isso que é tipo, principalmente eu acho que não é Z. Vou tentar subir aqui pra ajudar a Evelyn. Bora ver se eu consigo subir. Aí, ó. Fog. Evelyn deu a bait. Errou tudo. O cara ficou como? Cheio de Gary Gary pra cima dela. Pum. Morreu, Otaro. Otaro. Perdeu o flash, Otaro. Tá vendo? Fog é OP, guys. Tomei gank e ainda matei o cara. Eu vou dar um TP aqui no mínimo. Pra puxar o E. Ver se o cara tá fazendo um negócio ali. Ele pode tá aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Viu só? Vou fazer bota logo. Isso aqui. Não tem segredo. Bota é roubado. Ó lá. Ó como é legal jogar de Kog depois de um tempo. Porque você dá um E e um R, aí você mata. Oi. Meu Deus. Eu sou muito ruim. Mas tá tudo bem, guys. Era pra eu ter acertado o time de tudo. Ô, mas não faz sentido. Esse cara tá aqui. Ele vim pra cá. Se fosse eu, eu teria andado pra cá. Por isso que eu cuspi pra cá. Pera aí, Evelyn. Caramba, Evelyn. Que isso, Evelyn? Olha só. Olha, deu até TP lá no bot, ó. Sente e chora. Olha. Errou o flash. Empolgou. Mas tá matando. Ó lá. Matou. Ó. Ficou parada. Paterno. Porque livro é melhor que eletroptar pra TF. Cara, não é melhor. Depende da situação. Tem situações que eletroptar vai ser melhor. E tem situações que o livro vai ser melhor. Depende do matchup, tá ligado? Ah, é. A cuspida. Estou sofrendo com minha atual internet. Você tem alguma dica de internet para contratar? Team Live. Team Live. Sem dúvidas alguma. Que é isso? Tomou ele. Vocês viram? A snipada do pai? Nossa senhora O bicho dá dano, hein É só catarrada violenta Pá Só da cuspideira Cara, eu não tô entendendo nada O Jim abriu o negoção dele Eu tô cuspindo Vai dar ruim Essa senhora Pô, gostei demais de jogar com isso aqui, tá Olha lá, ó É só as catarradas Olha o espécie do seu insect Boa espécie Para você que tá com problema aí Cai Não tem internet Velocidade muito boa Ative live Ô, mas sério Tá muito bom, velho O boneco Sempre foi roubado, né Mas tá muito roubado Olha lá só Pum Vocês viram Easy, Clep O Kogimauro tá roubado Parra, filha Olha o Deus Só lendário Ó, filha Fitor vai vir botar as caras pra cá Ô, filha Ó, filha Morreu que nem viu Aí, ó Cara, nem jogando logo eu tô O que é que você tá falando Ô, lá, ó Fé, tá dando muito dano A esse Q aqui dele Não faz sentido Bom, então, guys Aqui agora Esse momento da live É pra eu conversar com vocês Se vocês quiserem tirar alguma dúvida Eu sei que eu tô um pouco Ao ir do LoL Mas eu posso passar um pouco Da minha experiência pra vocês Então, o que é que vocês Fizeram me perguntar Qual o suporte mais fácil De aprender a jogar Eu acho que Brown Sério mesmo Brown é bem simples Mas é chato de jogar Ele sempre vai fazer O feijão com arroz dele Mas o feijão com arroz dele É, tipo, bem temperado Sabe, tipo, muito bom Tu acha que o LoL Dura quantos anos? Ah, cara Depende da Riot, velho A vantagem do LoL É que ele não tem Nenhum concorrente forte, né O Dota não é forte Quanto ele deveria ser O Dota não é forte 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 O Dota não é forte